Olá! Durante a sessão plenária de hoje, o deputado Dr. Iglesio ressaltou as dificuldades enfrentadas durante o período de campanha eleitoral e lamentou a não reeleição para o Legislativo maranhense de parlamentares como César Pires e professor Marco Aurélio. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno o projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Melo que trata da política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes imudas que são mantidos e administrados por agricultores familiares locais. O projeto segue para a sanção governamental. O governador do estado sancionou lei de autoria do deputado Adelmo Soares que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas que proíbam a discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero em ambientes públicos e privados. O Minuto Assembleia encerra aqui. Mais informações em nosso site e redes sociais. Tchau! 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 Tchau!